Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o Xadrez de Torneio, o livro mais recomendado de todos os tempos. E já dando um spoiler, segundo o autor, nós vamos ver hoje a partida que é a mais bonita do torneio, ganhou o prêmio de beleza. Para quem não sabe, antigamente era muito comum, essa questão de prêmio de beleza tinha um prêmio à parte, além do ganhador do torneio, que tinha um prêmio para a partida mais bonita. Olha que coisa legal, isso estimulava belas partidas antigamente. Pena que esse prêmio caiu, mas enfim, essa partida que nós vamos ver hoje, ela ganhou esse prêmio. Ela ganhou esse prêmio, tá? Outra coisa interessante é que eu vou comparar essa partida com uma partida que foi jogada por um GM de Elite, né? Um GM de Elite que não conhecia essa partida. A gente vai falar sobre isso, mas galera, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para esse canal aí que está começando, tem poucos vídeos, então isso ajuda muito o engajamento para a gente poder trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Quem sabe fazer mais partidas, certo? Galera, muito bem, vamos lá ao que interessa? Essa partida então que nós vamos ver hoje foi jogada pelo Geller e pelo Max Elv, ex-campeão do mundo, né? Ganhou o campeonato do mundo em cima do Alecchini. Então, essa partida foi jogada na segunda rodada. Nós vimos aí uma boa partida da primeira rodada e agora vamos ver uma boa partida da segunda rodada, legal? Do torneio. O Geller está de brancas aqui e o Elv está de pretas. Vamos lá então. O nosso amigo aí, o Geller, joga D4. Eu já havia comentado com vocês que o Geller é um grande jogador, um dos poucos jogadores que tem um score bom contra o Bob Fischer, né? E ele joga D4, o Elv joga cavalo F6, o Geller joga C4 e o Elv joga E6. E depois de cavalo desenvolvendo e bispo cravando o cavalo, nós estamos aí naquela situação da Nizô Índia. A famosa defesa Nizô Índia, uma das defesas mais jogadas da história do xadrez. E aqui a branca vai ter que tomar uma decisão. Eu já vou avisando que esse é o torneio da Nizô Índia. Talvez nenhum outro torneio da história tenha tantas partidas sobre a Nizô Índia. A Nizô Índia foi jogada praticamente em todas as rodadas no Zurich 53. O Geller escolhe por E3, né? A famosa variante Rubinstein, uma das mais jogadas, né? As duas variantes mais jogadas da Nizô Índia é Dama C2, conhecida como capa blanca ou clássica, ou E3, que é a variante Rubinstein. E aqui o nosso amigo, o Eub, joga C5. E o Geller provoca aí o bispo, né? Provoca o bispo. Ele captura, toma. E nós estamos numa posição onde cada lado tem uma vantagem. As brancas, elas têm um centro sólido de peões. Por sua vez, as pretas aí conseguiram dobrar um peãozinho das brancas. O plano aqui pra cada lado já está traçado. Por isso que eu falo que o mais importante no xadrez é entender aí o desenho dos peões, né? Você já se exercitar com esses padrões. Vou falar aqui em termos gerais. A branca, ela vai tentar colocar agora um peão em E4. Esse peão em F4, trazer o bispo em D3. Esse cavalo, muitas vezes, vai pra G3 pra apoiar o avanço e começar uma avalanche de peões com o Roque. Basicamente é isso. Então, esse peão e esse peão querem avançar até aqui com o Roque e o bispo apontando pro ataque junto com o cavalo, depois que o preto rocar, tá? Então, é, em geral, um ataque violento na ala do rei. E as pretas? E as pretas? As pretas praticamente vão ficar com o peão a mais. Ou seja, nessa abertura, se a preta sobrevive, normalmente ela triunfa. Se ela não sobrevive, ela leva um massacre aqui na ala do rei. Como que ela vai ganhar o peão? Bem simples o plano aqui pra vocês. Esse cavalo, ele vai manobrar até A5, batendo no peão. Esse peão vem pra cá. Muitas vezes, esse bispo vem pra A6 até pra ajudar, tá? A torre vem pra C8, essa torre, pra depois de trocar o peão, ela bater nesse peão aqui junto com todas essas peças, tá? Se precisar, algumas vezes até, joga D6 e a dama, ela vem pra A4, essa dama preta, ajudando no ataque do peão, tá? Então, a branca vai tentar atacar por aqui e as pretas vai tentar ganhar um peãozinho em C4. Normalmente é isso que acontece nessa estrutura de peões. Vamos, então, ver o que aconteceu. Jogou B6, jogou bispo D3, bispo B7. O elvo, então, ele joga bispo B7 provocando F3. Por quê? Ele quer ganhar um tempo. Lembra que eu disse que o plano das brancas é jogar F4 e E4? Muito bem. Ele vai precisar agora... Peãozinho vem aqui primeiro pra depois um dia chegar aqui, tá? Então, o David Bronstein, no livro, ele critica um pouco o Geller, fala que o Geller deveria ter se apressado aqui em tentar jogar o esqueminha de E4, F4 mais rápido do que perder um tempo de peão com F3. Cavalo C6, cavalo E2 desenvolvendo, rock, rock. E agora cavalo A5, olha lá, tudo conforme o script. E4 conseguiu jogar esse lance. E nesse momento, nesse momento, pessoal, se vocês quiserem fazer um exercício, aqui tem um lance fundamental que alguns jogadores esqueceram, tá? É repleto de partidas aqui que o branco massaca o preto. Porque o preto não pode esquecer o lance aqui. Se esquecer, tá condenado, certo? Tá condenado. O lance aqui fundamental é cavalo E8. Por quê? Por duas razões. Se você não jogar esse lance agora, o bispo vai te cravar aqui e você não tem mais bispo preto pra parar com a cravada. Então, esse avanço de peões vai ser fulminante. Você tá aqui perdido estrategicamente se não tirar esse cavalo. E o segundo aspecto é que você vai jogar um lance que vai vir já já. Não vou dar spoiler. Aguenta aí. Jogou cavalo G3. Tomou o peão. E torre aqui, conforme eu falei. Vai bater nesse peão. E F4. E agora ganhou o peão conforme a gente já havia predito. Jogou F5. E agora que vem outro lance importante, que se o preto não sabe, ele tá no sal, galera. Ele tá no sal. O preto precisa acertar essa jogada da abertura, tá? Qual que é essa jogada da abertura, assim, fundamental pro preto? É F6. Não pode deixar jogar F6 pelo mesmo motivo que eu havia comentado. Se o cavalo toma, o bispo vem cravando, né? E tem essa coluna em cima. Ataque fulminante aqui pro branco. Então, F6. Lance fundamental. Fundamental. E aqui, torre F4. Plano genial do Geller. O Geller quer o quê? Ele quer trazer a dama, trazer a torre e... Explodir o rock do Max Elv. Ex-campeão mundial. E agora, ele joga B5. Lance fantástico aqui. Essa posição, agora, que eu queria comentar com vocês. Por quê? Esse lance é genial. Muitas vezes se fala que... Ah, o xadrez de hoje é mais difícil. Isso e tal. Mas, agora, eu tenho uma coisa muito interessante pra contar pra vocês. Na hora que eu fui fazer o vídeo, eu fui pesquisar na base aí, pra ver se tinha alguma partida de algum grande mestre muito forte nessa posição. E eu encontrei um grande mestre de mais de R$2.600 de rente. Pra quem não sabe, isso é um nível, assim, de elite, tá? Eu sei que muitos de vocês estão mais acostumados com rente online, tá? Esse rente online, assim, não tem nada a ver com a realidade de uma partida que vai ser pensada, planejada. Uma partida pensada, você tem que entender a posição. Numa partida blitz, esses rentes online, a gente vai mais na rápida visualização, é o que conta, né? E preparação de abertura, enfim. É uma outra habilidade. Por isso que os grandes jogadores de xadrez falam que blitz não é xadrez, tá? Mas, o que acontece? O jogador aqui, o jogador de pretas, esse cara de R$2.600, não soube achar essa jogada. Olha lá que interessante. Apesar dessa partida ser um grande clássico, hora e meia a gente encontra algum grande mestre que não conhece bem os clássicos. Foi o caso aqui. E esse grande mestre tem mais de R$2.600 de rente feed, né? Pra vocês terem uma ideia, conforme eu havia dito, né? No Brasil, atualmente, nós só temos um jogador, que é o Rafael Leitão, que tem essa pontuação, tá? Só ele. Então, não é qualquer jogador aqui que tá de pretas. E esse grande mestre jogou cavalo aqui, contra um amador, em campeonato oficial. E ele sofreu. Ele ficou perdido na partida. Eu vou mostrar alguns lances pra vocês, ó. O jogador aqui, de brancas, que é um jogador bem mais fraco que ele, veio pra cima, ó. Enfim, e ele acaba se salvando. A partida acaba empatando, tá? Pra vocês verem como é importante conhecer os clássicos, né? E comparando, né? A força dos antigos com os grandes mestres modernos, né? O Oiv aqui, o Max Elv, alguns falam Oiv, outros Elv, porque ele era holandês, né? Ele encontra um lance aqui que o gene da atualidade de R$2.600, o Constantin Landa, né? Não encontra. Não encontra. Esse lance B5, ele é finíssimo. Vocês vão ver por quê. O fato é que o Constantin Landa, na jogada dele, ele ficou passivo. E nessas posições, você não pode aceitar o ataque e ficar naquela posição frango frito. Senão você vai ser esmagado. Então, a grande lição dessa partida, eu já vou dizer agora, seguindo a nossa filosofia, né? Eu já disse pra vocês que toda partida de Xadrez, você tem que tirar uma moral da história. A grande moral da história dessa partida é, você tá levando um ataque de ala, que a gente fala. Você vai levar um ataque aqui nesse canto. Você tem que tentar contra-atacar no centro, galera. Tem que tentar contra-atacar no centro. Por uma razão matemática. As peças no centro, elas têm maior ação. Elas têm um número de casa maior que elas atingem. Então, você tem que fazer algo drástico pra não levar um checkmate. Ele vai atacar aqui o seu rei, né? Então, essa jogada, ela é finíssima porque a ideia é ativar a dama, que é a peça principal no jogo de Xadrez, né? É a peça que é mais poderosa na sua atividade. E você tá tentando trazer a dama pra cá, ó. Olha lá. Tendo essa ação no centro, né? Então, note que interessante esse princípio geral do Xadrez. Essa é a lição que fica dessa partida estratégica. Nós vamos ver, a partir de agora, uma rara beleza no Xadrez. Mas, no fundo, a listão estratégica tá aqui, nesses lances finos. Eu sei que os livros de Xadrez, e muitas vezes alguns vídeos aí no YouTube, tratam de realçar sacrifícios, jogadas aí mirabolantes. Mas, no fundo, o Xadrez é ganho nos detalhes. Esses detalhes, às vezes, que os autores deixam passar e tal, ali só no Sambar e Lope. Mas, tá aqui, um lance importante. E se você prestou atenção, um grande mestre de 2600 ficou em apuro, porque não encontrou esse tipo de lance. Legal? Vamos continuar. Torre H4. Dama B6. Olha lá, ativou a dama. E o Geller faz esse lance que é muito forte. Ele tá defendendo o peão aí de D4 com a sua torre, né? A dama tava ameaçando e agora tá defendido. Ele toma o peão porque tá cravado, mas agora dá tempo do peão tomar peão, ativando aqui o bispo. O Geller toma. E agora a dama mira pra cá. Agora, as pretas têm que buscar um lance de novo, ó. Contra-ataque no centro. Qual que é o lance, galera? Dama toma peão. Olha lá, ó. Central, né? Começa a pegar uma coluna central. Mesmo que esse rei agora vai ficar nessa situação. E aqui a partida fica linda, né? Vira uma trocação aí de golpes incrível. O Geller penetra aqui na ala do rei, né? E o Geller trata de assumir o controle central. Joga bispo H6 e agora a situação é incrível. O Geller aqui tá ameaçando explodir aqui esse peão, né? Cavalo H5, bispo toma G7. Várias ideias aqui interessantes. E nessa posição vem um lance muito famoso. Muito famoso. E o tema desse lance é um tema tático chamado desvio. Se você quiser tentar encontrar, eu recomendo você pausar o vídeo aí. Porque esse é um dos lances mais bonitos da história do xadrez. Muito bem. O lance é torre H8. Ele percebe que pra ganhar a partida, ele também tem que atacar o rei do adversário. E ele quer botar a torre na sétima, atacando aqui junto com o bispo. Só que a dama não deixa. A dama não deixa. Então ele desvia a dama. Ele ataca a dama com a torre sem ninguém tá protegendo. Olha que beleza de lance, né? E aí, dama toma a torre. E aí, torre entra na sétima. Olha lá. E agora, o Geller teria que acertar um lance de computador pra sobreviver. Só existe um lance que não perde nessa posição. Aliás, em alguns livros fala que o computador que encontrou, mas não. No livro do Zurich 53, David Brunstein encontra o lance e ele diz no comentário final qual era o lance que segurava a partida. O lance que segurava a partida, então, não foi encontrado pelos computadores, mas pela análise bruta aí do David Brunstein ali junto com outros analistas. Aqui ele joga a torre sem uma partida, mas o lance que empatava era D5, galera. D5. Lance fantástico. Esse era o único lance que sobreviveria. A análise é bem complexa. Vamos ver a partida primeiro, depois eu retorno aqui. Aqui ele joga torre C1 na partida e esse lance não ajuda muito, porque agora a torre toma, E sai e agora tem um lance fino que vai acabar com a partida. Dama B3, acessando essa casa e o mate agora é inevitável. Então, as brancas aqui não aguentam muito, tira o rei, joga a dama na casa e está ameaçando aqui rede de mate. A dama entra aqui, depois torre, enfim. Não tem defesa para essa jogada e as brancas abandonam aqui essa partida linda, que ganhou o prêmio de beleza. Mas como eu prometi, deixa eu voltar aqui para vocês, o lance que iria dar sobrevivência para o branco, sobreviveria, seria D5. A ideia é que Sidama toma, Sidama toma, torre E4 entrando na frente e assim assumindo a coluna no centro e ameaçando o mate. E aqui a branca ganha até. Para empatar, o preto teria que tomar de bispo, mantendo todas as chances. Só que agora o bispo entrou na frente daquele dama B3 lá no futuro. Olha para você ver. Então teria que o Geller ter analisado todo o desencadear da partida, voltado na linha e tentado achar qual era o lance-chave para a vitória do preto, que era a dama B3, que foi jogado, dama na B3, e aí tentar achar como iria evitar esse lance com D5. Colocando aí esse bispo, interferindo na passagem da dama. Muito difícil, muito difícil. Então, partida belíssima, uma das partidas mais bonitas do xadrez. Fantástico, quantas ideias. Você vê, essa partida tem tanta parte estratégica, muito bonita a parte estratégica, como a parte tática. Que o tema, no caso, foi desvio. Desviou a dama com torre H8. O David Brunstein faz um comentário que aquele torre H8 não era o mais preciso. Nas análises, eles encontraram torre C4 aqui. Isso, na verdade, foi um erro de cálculo. O computador, ele corrige o Brunstein, fala que torre C3 aqui era o melhor, era o melhor. Mas, enfim, aqui a partida iria continuar. O fato é que, se você... Eu concordo com o Brunstein, o que ele fala. Se você pensar bem, o Brunstein diz, olha, torre H8 é muito bonito. Como deixar de jogar esse lance? Além do mais, o Brunstein faz um colocamento muito interessante. Nem sempre a melhor jogada é a melhor jogada. Como assim? É que, às vezes, você não joga a jogada do computador, mas a jogada que você escolheu dá mais problemas práticos. O adversário vai ter que acertar muito lance preciso se não perde. Então, o David Brunstein é dessa opinião e vários enxadristas da atualidade também são dessa opinião, que vale a pena nem sempre seguir o conselho do computador, mas você jogar um lance que coloca o adversário numa situação mais desconfortável, mais em apuros, do que, às vezes, você jogar o lance do computador e a resposta do Brunstein ser muito fácil. Então, mais outro detalhe de ouro que é ensinado nesse livro aqui. Por isso que eu digo, não à toa, está aqui, talvez, o melhor livro já escrito de xadrez. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, ajudar a compartilhar com os amigos, para espalhar aí para a galera, para o canal crescer e a gente poder trazer mais conteúdo. É isso aí, aquele abraço.